Música 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 Aí vai o guia Música 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 Eu vou te preparar. Isso não está escrito. Sim. Vai ficar a escrever no livro do Quaresma, Luta de Porto e Marrocos, em Berber. Um caráter, um estilador. Parece uns símbolos de bonecos, parece um estipiar ao discos. É, parece para os traviscos. Sim, sim. Rara! Obrigado, Luta. Umu espaço também. Umu espaço, oaja . Umu espaço. Umu espaço. Umu do covetedinho ou 14 por aí? Muitas manchas turmas. Umu espaço. Pode passar? Muitas manchas turmas. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Devagarinho, mete-te. Também pode ser por aqui. Isto é a escolha do freguês. Acho que ele é criativo. Tem que ir lá a gravar? Sim. Até acabar o cartão. É para comprar tudo. Não importa. É pra onde está? Presto, está a gente que tem. Estarei os poderes de la região. Estou aqui, está a gente que vai ficar. Fala, deve ter, deve estar. 요ar, está a gente que tem montagem de melha. Estou aqui na cidade. Fala, o trem. Tcha de município. Estou aqui com o trem. Estou aqui. Estou aqui, a gente que fica o trem. Estou aqui. Estou aqui, dois, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.